LALAU Ouço um pouco da nada, será que eu posso acordar com você? Eu estou desempregado, todo endividado, meu caro LALAU Trabalhava na onda do fórum que deixou você com uma grana legal Sei que tu não me conhece, mas se me adiantar vou lhe agradecer Eu só quero dinheiro emprestado pra tirar meu nome do S.B.C. Meu amigo LALAU, vem comigo, vai! LALAU, eu posso acordar com você Ouço um pouco da nada, será que eu posso acordar com você? Meu amigo LALAU, LALAU, diz isso, cadê você? Ouço um pouco da nada, será que eu posso acordar com você? Pó no meio, um conjugado, feito de madeira, secado de arame E quando você tem noção no Caribe, Paris, Paqueta, Coventura e Bahia Pode ficar à vontade, eu não conto a ninguém, eu sou de confiança Quero uma partida nessa lona vera, pra dar um presente pra minhas crianças Eu quero LALAU, LALAU, cadê você? Ouço um pouco da nada, será que eu posso acordar com você? Meu amigo LALAU, LALAU, cadê você? Ouço um pouco da nada, será que eu posso acordar com você? Faltou um decada justiça que só se entrega com a condição Que é imunidade pra ter liberdade, nada de alcipa, nada de prisão O que estão falando de você, meu amigo LALAU? Isso é desaforo, os bilhões que ganhou trabalhando honesto Que serão que é tudo dinheiro do povo, eu quero LALAU, vem, vem! LALAU, cadê você? Ouço um pouco da nada, será que eu posso acordar com você? Meu amigo LALAU, LALAU, cadê você? Ouço um pouco da nada, será que eu posso acordar com você? Eu tô fazendo um bagote, todo mundo já sentiu Um bagote, pois todos bateram na terra de samba que a terra nasceu Vamos nessa minha cheia, fazendo um bagote que eu tive um guiado E todos lá não aparecem, fazendo um bagote pra gente um samba LALAU, cadê você? Ouço um pouco da nada, será que eu posso acordar com você? Meu amigo LALAU, LALAU, cadê você? Ouço um pouco da nada, será que eu posso acordar com você? Eu tenho medo, desespero, ele cheio de dinheiro Vou ter de cantar, faço um bagote maneiro Deixa o povo informizar Segunda-feira, terceira, quarta-feira, quarta-feira No bagote, todo mundo vai pensar Comigo, com terra, Brasil, um bagote que rola perpendo do meu lado Vamos lá, vamos lá! LALAU, cadê você? Ouço um pouco da nada, será que eu posso acordar com você? Eu quero o meu meu LALAU, 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 cadê você? Ouço um pouco da nada, será que eu posso acordar com você? Dá, dá palma, dá balma, dá balma! Vai lá, vai! Vai lá, vai! Vem cá, vai lá, ó! LALAU, vai! Vai ficar bonito, gostoso! 1,2,2,1... 1,2,2,2,1... Isso que é bom, né?! Viver, viver, aqui é. É, tô. Se não me engano, eu posso contar com você Não vou contar lá, não vou contar lá com você Não vou contar aqui, não vou contar lá Se não me engano, eu posso contar com você